O que é de prata? O que é de prata? Vocês querem prata? É prata! Hoje eu acordei, me olhei no espelho E ele me disse que eu tava tão linda Botei aquele meu batom vermelho Soltei meu cabelo e fiquei mais ainda Saí na rua, o som não parava de me olhar Como se fosse meu holofote particular E até os passarinhos começaram a cantar Anunciando a minha vinda Só quero brindar a vida Baby, hoje nada vai me impedir De sorrir, de cantar, de beijar A sorte toda vez que eu a vi Eu só quero brindar a vida Sem ter com o que me preocupar E a cada amanhecer o sol vai me dizer Hoje é dia de brilhar Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixe estar, deixe estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixe estar, deixe estar, deixa Nem todo mundo quer te ver sorrir Nem todo dia o céu está azul Você pode até não controlar a previsão do tempo Mas ainda dá tempo de ser Maju De ser sol como a América do Sul Diva como o Eric Abadu Vida como o Rini Mandela Quem manda é ela Viemos pra quebrar tabu Pois a riqueza de ser mulher É a beleza de poder ser o que bem quiser Então bota a melhor roupa E seu aflorrer O mundo é seu E não importa o que alguém disser Só vai Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixe estar, deixe estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixe estar, deixe estar, deixa Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixe estar, deixe estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixe estar, deixe estar, deixa Deixe estar, deixe estar, deixe estar 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 Deixe estar, deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Obrigada. Hoje eu acordei, me olhei no espelho E ele me disse que eu tava tão linda Rotei aquele meu batom vermelho Soltei o cabelo e fiquei mais ainda Saí na rua e o som não parava de me olhar Como se fosse meu holofote particular E até os passarinhos começaram a cantar Anunciando a minha vinda Eu só quero brindar a vida Baby, hoje nada vai me impedir De sorrir, de cantar, de beijar A sorte toda vez que eu a vi Eu só quero brindar a vida Sem ter com o que me preocupar E a cada amanhecer o sol vai me dizer Hoje é dia de brilhar Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixa estar, deixa estar, deixa Nem todo mundo quer te ver sorrir Nem todo dia o céu está azul Você pode até não controlar a previsão do tempo Mas ainda dá tempo de ser Maju De ser sol como América do Sul Diva como Eric Abadu Lida é como um inimão dela Quem manda ela Viemos pra quebrar tabu Pois a riqueza de ser mulher É a beleza de poder ser o que bem quiser Então bota a melhor roupa e seu bafo é O mundo é seu e não importa o que alguém disser Só vai Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixa estar, deixa estar, deixa Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixa estar, deixa estar, deixa Deixa estar, deixa estar, deixa estar, deixa Tchau, tchau. Tchau.